Pronto, meninas? Vamos nós? Eu havia falado que a quarta carreira seria a última, não é real. Falta a última carreira, quinta carreira, que é uma carreira de acabamento. Então, vamos nós, antes de cortar a linha, vamos ter que fazer, nós paramos no meio ponto e uma correntinha, né? Tô desfazendo essa correntinha que eu subi, só deixei o meio ponto aqui, ó. Agora, vamos ver o que eu vou fazer. Tá me pedindo dois meio ponto. Então, dois meio ponto, eu teria que subir aqui. Vamos lá ver. Vou fazer uma correntinha, dois meio ponto. Então, nós vamos ter que subir aqui, ó. Um, dois. Dois meio ponto. Cheguei na cabeça do ponto. Bom, dois meio ponto já foi dado. Agora, ele manda fazer um baixo. Então, pra fazer um baixo, eu tenho que fazer uma correntinha. Então, eu faço um baixo e um baixo duplo no próximo. Baixo duplo é aquele que tira três. Fiz um baixo e fiz um baixo duplo. Pronto. Agora, nós vamos fazer sete aumentos de ponto alto. Então, sete vezes, vezes dois, vai dar quatorze pontos altos. Então, sete vezes nós vamos fazer. Vou fazer só a primeira pra vocês verem. Ponto alto, tira dois, tira dois. Acho que tô falando fora do ângulo. Deixa eu dar uma mexida na peça. Acho que ficou melhor, né? Ó, ponto alto que eu dei e outro ponto alto junto. É o primeiro. Nós vamos fazer isso sete vezes. Primeira, segunda, com aumento, terceira, todos iguais, sete pontos. Esse aqui é o terceiro. Com aumento, quarto. Ó, pulei um ponto sem querer, olha. Desmanchando, voltando. Esse era o quarto ponto alto. Em conjunto de dois. Quarto. Com aumento, né? Quinto. Com aumento, tudo ponto alto. Depois a gente conta, vê se eu errei. Quinto, sexto. Com aumento. Creio eu que estamos no sétimo. Porque falando, eu posso me perder. Por isso que eu tenho que fazer a recontagem. Quando eu estou sozinha, fazendo pra mim mesmo, eu não preciso ficar explicando. Então, é mais certo pra mim. Então, vamos ver aqui. Aqui ficou meio embolado, mas é isso mesmo. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, falta um. Falta mais um conjunto de ponto alto. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos dar uma olhada novamente pra não fazer besteira. Tem um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui tá mais, sim. Sete vezes dupla de ponto alto. Agora, vamos ver pra onde nós vamos. Isso aqui já fiz. Tá mandando fazer três pontos altos separados. Então, vamos no próximo espaço. Um ponto alto. Não tem aumento. Segundo ponto alto. Não tem aumento. Terceiro ponto alto. Pronto. Fizemos três pontos altos. Tô marcando que eu já fiz. Agora, tá pedindo pra fazer dois baixos duplos. Vamos nós. Um. Dois. Dois baixos duplos. Feitos separados, sem aumento. Agora, tá falando pra fazermos nove a oito baixos comuns. Pra que chegue no meio. Vamos lá? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove é pouco pra mim. Porque o meu meio tá aqui, ó. Vou completar. Dez. Onze. Meu meio tá aqui, ó. Então, eu fiz onze baixos. Agora, tá mandando fazer um baixo no meio. O meu meio é aqui, ó. Onde tá três pontos altos, ó. Então, mais um baixo separado aqui. Que, na verdade, ficou doze baixos, não é isso? Com esse daqui. Deixa eu ver agora o que que tá mandando fazer. Ah, tá. Então, fazer tudo de volta. O contrário agora. Nós vamos fazer um do meio e já tá pronto, né? Nós vamos voltar com onze baixos. Vamos continuar o trabalho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá pra não apertar muito o ponto, tá? Dez. Onze baixos. Igual o outro lado. Deixa eu dar uma olhada aqui pra que ele faça isso, ó. Porque a gente vai ter que fazer isso, trabalhar nele, ó. Tá ficando lindo, ó. Tá ficando lindo. Então, onze baixos eu voltei. E agora, eu tô voltando. Tudo que eu fiz na outra, eu tô voltando nesse. Vou soltar a linha. E agora, a gente vai fazer... Dois baixos duplos. Baixo duplo. Nós temos que dar uma voltinha e fazer dois. Tira os três juntos. Dá uma voltinha. Entra. Puxa os três e tira os três. Dois não aperte demais. Então, feito. Dois baixos duplos. Agora, nós vamos fazer três pontos altos. Nada de aumento por enquanto. Um. Dois. Três.